DJ G-Briza, porra, e do Bandeira é o Ibriza, porra A dovinha do G-Briza já fica brisada, porra Caralho, porra, aí, melodia, melodia na putaria Pra todas as bandidas da favela, pra todas as bandidas da comunidade É o DJ G-Briza e o neguinho do burro A voz dos bares, a voz das favelas Caralho, DJ G-Briza, que bris Ela adora e faz uns conteúdos pra maiores de 18 As tatu que tem no corpo e xinga só de olhar O ponto fraco da patricinha é parte do carroso Que gruda no seu pescoço quando vai transar É só botar no queixê que nem nós vai fuder Quer curtir a puta e esse é o melhor lugar E se quiser conhecer os baile de SP Já vem sabendo que na Gop você vai sentar É só botar no queixê que nem nós vai fuder Quer curtir a puta e esse é o melhor lugar E se quiser conhecer os baile de SP Já vem sabendo que na Gop você vai sentar O DJ G-Briza tá no toque pra você se estremecer Ao som do mena brisante nós vai destruir você Toma sequência de pente pra aumentar a sua vibe Quem tá comandando é a equipe ao baile Quem tá comandando é a equipe ao baile Toma sequência de pente, 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 pente 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 É só botar no queixê que nem nós vai fuder Quer curtir a puta e esse é o melhor lugar E se quiser conhecer os baile de SP Já vem sabendo que na Gop você vai sentar É só botar no queixê que nem nós vai fuder Quer curtir a puta e esse é o melhor lugar E se quiser conhecer os baile de SP Já vem sabendo que na Gop você vai sentar Oi, caralho, pô Aê, melódica, melódia na putaria Pra todas as bandidas da favela Pra todas as bandidas da comunidade É o DJ de brisa E o neguinho do burro A voz dos baile A voz da favela Só beat cheio de brisa, pô A voz da favela A voz da favela A voz da favela A voz da favela Obrigado.